Gente, e vocês estão sabendo da novidade que vai surpreender suas tardes, né? Não? Então vem comigo que eu te mostro. É um verdadeiro ícone da TV brasileira. Tem conversas e debates envolventes, linguagem descontraída, diversa. E olha esse cenário, hein? E euzinha aqui como apresentadora. Agora vocês sabem, né? Novo Sem Censura. Sua programação foi atualizada com sucesso. TV Brasil. A tela da gente. Tchau.